Bate forte meu coração pra mudar a minha nação Pela família, pela paz, com esperança e com o meu irmão Eu quero um novo rumo, e eu não tô sozinho Pago um Brasil mais forte, só há esse caminho Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Tô sonado com amor e com coragem Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Tô sonado com amor e com coragem Eu quero um Brasil livre, eu olho pro futuro Eu quero ver meus filhos num país mais seguro A nova ordem é nos dançar Muda Brasil, muda na nossa mão Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Bolsonaro com amor e com coragem Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Bolsonaro com amor e com coragem Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo Muito obrigado Dia 7 é 17 Dia 7 é 17 Muda Brasil, muda de verdade Rádio Brasil, muda Brasil Rádio Brasil, muda Brasil, muda Brasil O que é isso?